E a palavra de Deus pra nós, não tenhas medo, somente crê. Não tenhas medo, é o Senhor que fala pra nós nesta manhã, com esta palavra. Que que tenha assolado o seu coração, e se você tem essa oportunidade de rezar agora, de fechar os seus olhos, você faz isso. Se não nesse momentinho aí, mesmo nos afazeres, você se volta pra Deus e diz pra Ele o que está te dando medo. O que está trazendo medo hoje, que te paralisa, é o Senhor que nos fala, não tenhas medo. Não tenhas medo, Paula, não tenhas medo, Regina, Marcos, o Senhor nos chama pelo nome, somente crê. Eu quero, Senhor, colocar todas as pessoas que acompanham agora o Sorrindo pra Vida, o Fagner vai nos ajudar nesse momentinho da oração. Porque são muitos corações que ficam paralisados com o medo, agitados. E você pode também recordar, se você é aquela pessoa que agita situações, quem é você? É aquele que coloca mais lenha na fogueira? É aquele negativo, pessimista? Quem é você? Na realidade em que você se encontra. Você é aquele que traz esperança? Você é aquele que traz com leveza a vida? Senhor, nós queremos ter essa experiência contigo, pra ficarmos equilibrados. Queremos ser pessoas equilibradas, não paralisadas. Pessoas equilibradas. Equilibradas no seu sentimento, nas suas palavras, no seu testemunho. Dá-nos essa graça, Senhor, de sermos pessoas equilibradas. Você que tem... Infelizmente, você já percebeu, você é aquele do apocalipse. Aquele que traz aquela palavra sempre, que arde o ouvido de alguém. Você já percebeu desequilíbrio nas suas palavras? Peça graça aí, na sua humildade. Reconhece aonde tem desequilíbrio nas suas palavras. Você que é mãe, que tem falado muito, gritado muito, discutido muito com o marido. Você já percebeu em você? Desequilíbrio. Obrigada, Senhor, porque a sua palavra é muito concreta, direta, o Senhor é. O Senhor nos quer equilibrados, saudáveis, pra criarmos ambientes saudáveis na nossa casa, no nosso trabalho. Só o Espírito Santo pra nos dar essa graça, Senhor. Visita-nos nessa manhã.